Você tem acompanhado, olha, toda vez que a Casa Fortaleza faz o Bota Fora, é pra arrebentar, é desconto de verdade, até 70% de desconto, mesmo nos tapetes. Exatamente, são muitas ofertas e condições especiais, tapetes, carpetes, cortinas, piso laminado, piso vinírico. Vamos dar essa oferta aqui, ó. Manda, vai. Tapete Belga Smart, olha o tamanho desse tapete, 2,40 por 3,30, ele é sintético e é um preço, assim, absurdo. Várias cores. Você que quer um tapete bacana, colorido, exatamente. Olha que lindo esse aí, mais escuro, um tom mais claro, olha esse aqui mesclado, olha assim já listrado, olha só, são várias formas que você tem de tapete e a medida, né? Às vezes você fala, poxa, é difícil encontrar essa medida aqui na Casa Fortaleza, tem todas e mais algumas que você imagina ou que você não imagina. É isso mesmo, e o preço dessa peça, apenas 499 reais, Belga Smart, 2,40 por 3,30, por 499 reais, a peça. A peça. É isso mesmo. Você prestou atenção? Agora, vamos para o chão aqui, olha, esse tapete muito legal, olha só. Esse é o tapete Soft Desiré, ele é 100% sintético, tem um toque maravilhoso, tem várias medidas, inclusive oversize, tá? Tá. Era 500 reais o metro por quadrado, está por 249. Boa. Vamos passando aqui, tem esse, o Cisal. É, o Cisal sintético, exatamente. outdoor, indoor, a partir de 99 reais também, várias medidas e cores para você escolher. Tá, até 70% de desconto, tá? Esse aqui é outro modelo. Coleção jacar de tecido, clóis, tapete étnico, geométrico, vários desenhos e medidas também. Era 500, está por 249 o metro quadrado. Agora, se você gosta de um estilo mais clássico, também tem aqui na Casa Fortaleza, olha que lindo. É a linha dos persas, feito a máquina, produzido na Turquia, no Egito, belgas também, mais de um milhão de pontos. Era 700 reais o metro quadrado, está por 489. Aproveita, bota fora de verdade. Outras opções também, olha que tons bacanas. Esse é para a área externa, a linha Newport, ideal para quem tem pet, cachorrinho, gato, D500 por 249 reais o metro quadrado. São três lojas. Aqui na João Cachoeirita, em Bibi, Afonso Brasso e Vila Nova Conceição. 70% de desconto, é? Bota fora. Vem pra cá. Vem pra cá.